Programa Diálogo, com Edmo Bernardes. Apoio, Associação Comercial Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto, valorize o próximo. Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. Muscake, conheça o Pnô by Muscake. Irajá Materiais para Construção. Duas lojas em Ribeirão. Cicred, gente que coopera cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo e hoje nós vamos tratar sobre o sono. Uma coisa tão importante, muitas vezes preocupante. E eu convidei a doutora Tabata Tavares, especialista em sono, que veio nos atender aqui, nos socorrer, para explicar. Obrigado, doutora, por trazer para a gente, para o nosso telespectador, um pouco da conscientização das coisas do sono. Doutora, eu queria perguntar para a senhora a primeira coisa. Qual a importância de um bom sono para o organismo do ser humano? Essa pergunta é essencial. Então, primeiro, a gente tem que saber que o sono é importante. E isso é muito difícil de conscientizar as pessoas. Então, eu falo para você, é durante o sono que várias funções do nosso corpo vão ocorrer. Então, o descanso, a limpeza cerebral, então, várias substâncias tóxicas que se acumulam no nosso organismo, no nosso cérebro, durante o dia, vão ser tiradas e vão ser limpadas pelo sistema glinfático ao longo da noite e durante o sono. Sistema glinfático, não é linfático, glinfático. E esse sistema, ele vai ficar ativo 90% dele durante o sono. Então, o acúmulo de substâncias tóxicas, como algumas proteínas que podem causar doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson, durante o sono a gente pode estar evitando essas doenças. Isso é um tópico aí da importância do sono. O sono, ele é vital para o nosso organismo e para vários seres vivos. Então, não existe um animal que não durma. Todos os animais, eles dormem. E durante o sono, nós exercemos funções vitais, como redes neurais, que vão proporcionar o nosso aprendizado, a nossa memória, produção de hormônios durante a noite. Então, nós temos horários e micos hormonais de acordo com o tempo que a gente dorme, o horário que a gente dorme. Então, é durante a noite que a gente tem a maior secreção de GH, que é o hormônio do crescimento. Então, crianças que têm privação de sono ou que não dormem bem por distúrbio do sono, podem ter baixa estatura. Quando a gente dorme, a gente regula também hormônios relativos à saciedade. Por isso que quando você não dorme direito, você dorme pouco, você acorda com mais fome, come mais no outro dia. Então, para o controle do peso, o sono também é importante. E várias outras funções. Isso eu estou aprendendo agora, que as coisas rolam e acontecem durante o sono, né? Quer dizer, não é simplesmente estou dormindo, estou descansando e fim de papo. Não, a gente tem toda uma programação que, para você ficar bem durante o dia, você tem que ter uma boa noite de sono. Você tem que descansar, relaxar, se entregar para o sono, para que você no outro dia consiga ter um melhor rendimento, uma melhor atenção, desempenhar suas tarefas de forma adequada. E para a gente ter essa conversa gostosa e relaxante sobre sono, eu esqueci de dizer que hoje nós estamos gravando aqui a pedido do Dr. Rogério, no Pinô By Musiquei, que é na Avenida Vladimir Merezes, por isso esse lugar bonito que vocês estão vendo aí. Doutora, quais atitudes, né? O que a gente deve fazer para ter qualidade no nosso sono, para a gente ter uma boa noite de sono? Já estou falando de noite, que depois nós vamos falar de dia também. Parece que você tem uma boa noite de sono. É importante falar de noite, porque a sua boa noite de sono, ela vai começar quando você acorda. Então, a preparação para o sono, o que acontece durante o dia, vai refletir no sono da noite. Então, essa transição da noite para o dia e do dia para a noite são muito importantes. A gente não tem um botão de liga e desliga, a gente não tem um interruptor que vai falar agora você dorme e agora você fica acordado. São sistemas e neurotransmissores que vão sendo substituídos uns pelos outros e vão ativar ou desativar algumas áreas do nosso cérebro. Então, essa transição da noite para o dia, ela tem que ser feita de uma forma tranquila, assim como a transição do dia para a noite. Como uma rotina e hábitos saudáveis vão interferir na sua noite de sono. Então, se você não se alimenta bem, não realiza atividades físicas, tem hábitos ruins como tabagismo, alcoolismo, você pode não ter drogas. Isso tudo vai interferir na sua noite de sono. O consumo excessivo de cafeína. Gordura. Gordura, açúcar. Gordura, alimentos e bebidas muito ricos em cafeína, não só o café, né? Mas hoje em dia se toma muito energético. Alguns refrigerantes. Refrigerantes, isso. E então, o que você faz durante o dia vai interferir na sua noite. A gente recomenda que você tenha esses bons hábitos durante o dia. O contato com a luz do sol, pelo menos 30 a 60 minutos no período da manhã, é muito importante para que a gente tenha uma produção de melatonina. A melatonina é um hormônio que sinaliza para o nosso corpo que está de noite. Então, quando você tem produção de melatonina, o seu corpo inteiro vai entender que está de noite e que é hora de desacelerar, diminuir o metabolismo para preparar para o sono. E quando a gente tem contato com a luz, a luz branca, verde ou azul, a gente tem a inibição da melatonina. Então, se está de noite, mas eu estou com a televisão ligada, isso está inibindo a minha melatonina. Então, a gente pede para que reduza a luz do ambiente, a luz da casa, os aparelhos eletrônicos, né? Desde que o sol começou a baixar. Porque o nosso corpo, ele é muito, a gente tem uma força muito grande que é o sol, né? Então, todos os seres vivos, eles têm essa ligação e isso não é uma coisa de astrologia, de nada disso. É uma coisa genética. Então, nós temos mecanismos genéticos que determinam o nosso metabolismo e ele é diferente durante o dia e durante a noite, né? Então, a gente teve até motivo de prêmio Nobel, né? Pesquisadores que mostraram que há genes que produzem proteínas que ficam, que são produzidas durante o dia e durante a noite, a gente tem redução da produção dessas proteínas. Então, a nossa genética vai falar, né? Que horas, que hora de dormir ou não. Eu quero, não sei se vocês estão percebendo, nós estamos falando de organismo. Nós não estamos falando de emocional ainda, com relação às coisas do sono, né? As coisas orgânicas, as coisas físicas, tá? Doutora, a pessoa que dorme mal, uma noite, alguns dias ou sempre, o que pode causar essas noites mal dormidas para um organismo de um ser humano? As consequências dessas noites mal dormidas são enormes e vão desde a parte de saúde física quanto saúde mental. A privação de sono ou os distúrbios do sono, né? A gente tem mais de 90 distúrbios do sono aí e eles vão causar aumento de pressão arterial, aumento de doenças cerebrovasculares, quando eu falo isso eu estou falando de risco de infarto, risco de AVC, né? A senhora já tinha falado do Alzheimer também. Já tinha falado do Alzheimer e outras consequências mais imediatas, como a redução de memória, redução de aprendizado, né? Redução de capacidade de concentração, risco aumentado de acidentes, acidentes de trânsito, acidente no trabalho, erros durante o trabalho, seja ele um erro médico ou alguma outra coisa assim. Então, a falta de sono, né? Ou dormir menos horas ou de má qualidade, isso vai proporcionar essas consequências. Quando a gente fala em sono bom, ter um sono bom, o que é isso? São três pilares. Qualidade, quantidade e ritmicidade, tá? Então, é isso que a gente quer que as pessoas tenham, esses três pilares. Qualidade é saber se aquele tempo que você está dormindo, você está realmente dormindo bem. Então, se você tem uma apneia do sono, você não respira direito durante a noite, isso pode piorar a qualidade do teu sono. Quantidade. A quantidade de sono, cada faixa etária tem uma necessidade de horas de sono. Isso vai reduzindo ao longo da vida. Então, um bebê, uma criança, ela precisa de mais horas de sono do que um adulto e do que um idoso, né? A gente tem uma curva que mostra isso bem claramente. E ritmo. Então, você dormir e acordar no mesmo horário, inclusive aos finais de semana, isso é importante. É, o... Sempre lembrando que já foi falado aqui diversos malefícios da falta do sono e fora a tensão, né? Que vai... Você cansado, né? Você dormiu mal à noite. Você não está zerado, vamos dizer assim. Não está 100%, né? Então, a senhora falou do acidente do trânsito. É a tensão. Eu não estou 100% preparado para essa tensão, né? No cérebro, o que essa falta de sono pode trazer, além de, quem sabe, um Alzheimer, quem sabe de outras coisas? É, no cérebro, quando a gente fala de cérebro, a gente tem que lembrar também da saúde mental, né? Então, depressão, ansiedade, doenças psiquiátricas, né? Então, que às vezes são invisíveis, a gente não consegue medir. E com o sono ruim, a gente pode aumentar o índice de doenças psiquiátricas em qualquer faixa etária. Então, por isso que o sono, ele é tão importante também na nossa vida. Entendi. Eu vou chamar o intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já. Hoje eu quero aquela brusqueta de peperoni. Hum, eu não vejo a hora de provar o confit pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? Hum, e eu mereço o brownie de sobremesa. Ah, eu vou pedir a torta de chocolate com geléia de damasco. Nossa, a gente nem chegou. E já está pensando na sobremesa. O Moose Cake da Itatiaia agora é My Moose Cake. O Moose Cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente, e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós, e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital, esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? Três ou quatro horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado. Porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Poupança premiada Cicred. Economize todo mês e concorra milhões em prêmios com o destino à felicidade. Música Seja reforma ou construção, conte com o Irajá Materiais para Construção. A melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra. Irajá, duas lojas em Ribeirão. Acesse depostoirajá.com.br Desafio Irajá, da reforma ou construção. Melhor qualidade, rapidez na entrega, maior economia. Quem pode, faz melhor e garante. Irajá, materiais para construção. Diálogo, apoio, acirpe, valorap, moussecake, Irajá, materiais para construção. Cicred. Chegamos de volta com a doutora Tabata, especialista em sono, e que a gente está tratando um assunto delicioso, gostoso. Doutora, as pessoas perguntam por que a gente sonha, né? Sonha muito, sonha pouco, sonha mais, sonha menos, sonha coisa boa, sonha coisa ruim. Por que a gente sonha? Todo mundo sonha, né? Então, tem gente que fala assim, Ai, eu não... Gente, até que sonha demais, né? E eu, por exemplo, estou sonhando em ganhar na mega cena acumulada e não ganho, doutora. Tá, fala. Dorme mais, que eu quero. Tá bom. É verdade. Eu vou ficar melhor. Então, todo mundo sonha, e a gente tem períodos do sono em que a gente tem sonhos mais vívidos. Que é a fase do sono, que a gente chama de sono REM, que é o de movimentos oculares rápidos. Por isso que tem esse nome, essa sigla. Mas é durante o sono REM que a gente tem sonhos mais vívidos. Sonho REM, R-E-M de macaco. Então, durante o sono REM, a gente tem esses sonhos mais vívidos, em que a gente tem experiências de ver pessoas, cores, lugares. E durante o sono não REM, parece que os sonhos são mais obscuros, né? A gente não vê muito bem as cores, o que está acontecendo, mas a gente sonha a noite inteira. E, às vezes, as pessoas não têm consciência daquilo que sonhou. Por isso que fala assim, ai, eu não sonhei essa noite. É porque ela esqueceu o sonho. Então, e por que que às vezes não retém o sonho e se esquece o sonho? Isso, quem tem a sensação de sonhar mais, ele pode estar tendo mais despertares durante a noite. Então, a pessoa que acorda muito à noite, ele consegue se lembrar mais do sonho. Então, não sonhar não é ruim, né? Agora, se você está sonhando muito, será que você não está tendo muitos despertares durante a noite? Agora, sobre sonho bom e sonho ruim, o nosso sonho é resultado das nossas experiências da vida e do dia a dia. A gente não sonha nada que a gente nunca viu, né? Então, já foram feitos vários experimentos e sempre no sonho a gente já teve aquela experiência e em algum lugar ela foi guardada e a gente acaba sonhando com aquilo. Aí é mais emocional do que orgânico, né? É durante o sono que a gente vai memorizar aquelas experiências durante o dia. Então, assim, durante o sono não REM, algumas coisas a gente vai elencar as prioridades e vai esquecer de algumas coisas. A gente vai guardar numa gaveta mais lá no fundo e algumas coisas que são mais prioridades a gente vai deixar nas gavetas mais importantes ali. Então, durante o sono não REM, a gente tem essa priorização das nossas memórias e durante o sono REM é quando a gente faz a conexão dessas memórias. E por isso que talvez durante o sono REM a gente sonhe mais e de uma forma mais específica e mais criativa. Entendi. Agora, por que a gente dorme e é alguns dias ou de repente a gente acorda cansado? Então, aí lembra que eu falei daqueles três pilares? A qualidade, a quantidade e o ritmo estão adequados. É isso que a gente tem que investigar. E quando a gente fala de qualidade de sono, a gente tem que ter muita atenção aos distúrbios, aos transtornos do sono. Então, a gente tem o transtorno do sono, que é a apneia obstrutiva do sono, que é responsável pelas noites mal dormidas de mais de 30% da população. Então, em cada três pessoas, uma tem a apneia dos solos. Então, é uma doença altamente prevalente na população e que causa fragmentação do sono, porque quando você tem uma apneia ou uma hipopneia, o que o seu corpo faz? Uma restrição de fluxo de ar e o seu cérebro tem que despertar para poder respirar. Então, o seu sono fica todo fragmentado e você acorda, dormiu, sei lá, oito horas e você acorda cansado, né? Parece que passou um caminhão em cima de você, porque em vez de você descansar durante a noite, você teve que ficar brigando ali para poder respirar, para poder sobreviver durante aquela noite. Então, e o principal sintoma da apneia é o ronco, né? Então, ronco, quem ronca acha que é normal, ah, é por causa da idade, é porque eu estou um pouco acima do peso, mas será que a gente não tem que investigar essas pessoas que roncam para ver se tem apneia do sono, assim, né? Outra coisa é a quantidade de horas de sono. Então, ah, você dormiu seis horas, mas você tem uma necessidade de nove horas, então você vai acordar cansado, porque você não dormiu o suficiente. Claro. Então, são vários fatores aí que interferem no sono reparador. A gente acordar e falar, nossa, hoje eu descansei. A gente falou de cafeína agora há pouco. O que não deve, além da cafeína, antes de dormir? Quer dizer, o que é bom comer pesado, o que antes de dormir não é legal, que possa perturbar o sono, né, naturalmente? O sono, então, sim. Alimentação pesada durante a noite, a gente tem que evitar. Então, comer mais durante o dia mesmo, nosso corpo foi feito para se alimentar durante o dia, para ter um maior metabolismo durante o dia, e à noite o metabolismo diminui mesmo. Então, já tem estudos que mostram que se você tiver uma dieta com o mesmo valor calórico, mas você tem uma janela alimentar menor. Então, o tempo que você come, ele é menor, você se alimenta durante o dia. Você, quem tem uma janela alimentar maior, então se alimenta nas 24 horas ou durante a noite, ele vai ganhar mais peso do que o outro que não se alimenta. Não sei se deu para entender. Sim, sim. Dá o sim, sim, sim. O horário que você come importa, né? E a quantidade de comida, a qualidade, gorduras, açúcares à noite, vão prejudicar o sono, sim. Podem causar refluxo, podem piorar a apneia do sono. Cafeína, chocolate, porque no chocolate também tem cafeína, outras substâncias, açúcares. Como eu já tinha falado, você falou, o que a gente evita, né, é álcool durante o sono, porque muita gente acha que, ah, vou beber e vou ficar mais relaxado, vou dormir. Ele tem um efeito sedativo inicial, sim, mas ele aumenta a fragmentação do sono. Ele faz com que você acorde durante a noite e esse sono também não seja reparador. Então, o tabagismo também, ele deve ser evitado, porque ele prejudica o sono. E é engraçado, é engraçado que o Cui, você vai conversando com as pessoas aí pela vida, está cheio de gente que perde o sono e vai tomar alguma coisa com álcool, está cheio de gente que perde o sono e vai pegar um cigarro, e aí vai incomodar mais ainda do que já está incomodando, né? É. Exatamente. E hábito, assim, uma coisa que a gente não pode esquecer de falar, né, que são as mídias digitais, né, e isso acaba intoxicando, né, de forma importante e cada vez mais cedo, né? Então, as crianças estão usando celular, televisão, estão tendo contato com esse tipo de coisa mais cedo. E como eu tinha falado, da luz que pode influenciar na produção da melatonina, mas também o conteúdo, né, que você vê naquele celular ou naquela televisão, ou no Netflix, quando você começa a assistir uma série e não quer parar de assistir aquela série. Então, isso vai manter em vigília, né, e não vai predispor ao sono. Então, trocar essas atividades, né, trocar videogame, Netflix, Instagram, Facebook, por outras atividades. Atenção, atenção, moçada, os mais jovens, geração Z, millennial, sei lá o que é, por favor, doutora, Instagram, TikTok, YouTube. Você faz durante o dia, né, a noite, né, quando tá uma hora, vamos colocar aí, antes de dormir, trocar essas atividades por outras atividades mais tranquilas. Então, uma leitura de um livro, um quebra-cabeça, uma palavrinha cruzada, uma conversa, uma música, né, então, é um podcast que você não tem tanto contato ali com a luz e talvez seja mais tranquilo. Então, atividades mais tranquilas pra levar aquele relaxamento e a transição. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Tem pessoa que habitualmente tem a insônia, quer dizer, tem dificuldade pra dormir por algum motivo, não é o caso, os motivos não são o caso. Mas chega no dia seguinte, durante o dia, vão lá e dormem uma hora, duas horas durante o dia. E a pessoa fala, pô, descansei, compensei aquela noite. Não compensou, não, né, essa história de dormir de dia e não dormir de noite. É, essa pessoa que dorme de dia e não dorme de noite, se ela tem a necessidade de fazer isso, então, por exemplo, os trabalhadores noturnos, né, então, a gente tem necessidade de pessoas que trabalham em hospitais, por exemplo, no lombeiro, na farmácia, no mercado, então, a gente tem hoje uma sociedade de 24 horas e essas pessoas precisam ficar acordadas à noite. E elas acabam dormindo de dia. Se só no que ela dorme de dia é igual ao da noite, não é, né, então, ela não tem a produção de melatonina, né, que ela teria durante a noite, a secreção hormonal fica prejudicada, então, o nosso corpo foi realmente feito para dormir à noite. Mas a gente tem uma variação genética, né, de horário para dormir, é o que a gente chama de cronotipo. Então, o horário que eu vou dormir e acordar, diferente do horário que você vai dormir e acordar, tem pessoas que preferem trabalhar de manhã, estudar de manhã, acordar às seis horas da manhã, vai para a academia, vai para o trabalho e são super ativos no período da manhã. E tem pessoas que preferem acordar mais tarde, são mais ativos no período da noite. A gente chama de vespertinos, os que preferem à noite, e matutinos, os que preferem à manhã. Então, essa variação existe na nossa sociedade. Só para concluir, porque nós estamos chegando no final do programa, as tais das oito horas diárias são necessárias? Então, a necessidade de sono varia de pessoa para pessoa, mesmo numa mesma faixa etária. Então, o tanto que eu preciso dormir é diferente do tanto que o meu marido precisa dormir. Por exemplo, como que eu sei quanto eu preciso dormir? eu estando descansada, de férias, com oportunidade de dormir, sem mexer no celular e tudo. Então, eu estabeleço o horário que me dá sono e eu durmo e eu vou acordar a hora que me der vontade de acordar. Então, isso é bom para você tentar estabelecer quantas horas de sono você precisa e levar isso para a sua rotina. Então, isso varia. Então, eu preciso de nove horas para dormir. Tem gente que precisa de seis, sete horas, né? Então, menos de seis horas, já ninguém precisa de menos de seis horas, porque a gente precisa de pelo menos seis horas. Então, todo mundo precisa de pelo menos seis horas e até mais do que isso, até onze horas em adultos. Isso estaria adequado. A gente espera ter contribuído para vocês com relação a algumas dúvidas, algumas questões, alguns esclarecimentos em relação ao sono com a doutora Tabata Tavares, especialista em sono e que veio para a gente hoje esclarecer todos esses detalhes, essas coisas todas. Qualquer coisa que vocês precisarem, manda para a gente, a gente pergunta e responde pelo e-mail, pelo WhatsApp, em algum lugar e a gente responde. Doutora, muito obrigado por colaborar conosco. Até a próxima. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui e conversar com você. Quem quiser me mandar mensagem, é só me seguir lá no Instagram, arroba luna, underline medicina do sono. Pessoal, semana que vem estamos de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Associação Comercial Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o Perto. Valorize o Próximo. Valorap. BPO. Auditoria, consultoria e tecnologia. Muscake. Conheça o Pnô by Muscake. Irajá Materiais para Construção. Duas Lojas em Ribeirão. Cicred. Gente que coopera, cresce. Cicred.